A partir da altura em que foi feita a barragem e, portanto, isso começou a encher, deixámos de ver os moinhos, porque aqui, de onde se não havia panificação em Montalván, não havia moinhos, o trigo era moído aqui nos moinhos aqui no rio Severo. Só no verão, claro, porque de inverno os moinhos estavam submersos. A partir da altura em que fizeram a barragem, que a represa começou a encher, eles foram desaparecendo. Ficaram constantemente submersos. E agora, depois destas águas, alguns começaram a se conseguir ver. Já não se viam desde essa altura? Agora, desde esta descarga, não é? Porque até aí não se conseguem ver, na maior parte das vezes. Eu costumo dizer, eles não passaram cartão, nem ao governo, quanto mais à junta de freguesia. A gente, quando deu por ela, estava assim, estava isto a descarregar constantemente. Abriram as portas e a água desapareceu toda por aí abaixo, por trás abaixo, não é? Para cumprir o limite. Para cumprir o limite, mas o limite, isto de qualquer ser humano percebe que não devia ser assim, não é? Claro, claro. Já sabemos que a España está cumprindo. Claro, deveríamos medir aqui, justo na saída. Eu entendo que não soltar a água era esperar, a ver se llovava, a ver se llovava, a ver se llovava, e já como não llovava, a ver se havia declaração de seca, e nada de isso houve. Então, o problema foi quando chega a setembro, e não houve, nem ha llovido, nem ha habido declaração de seca, então, tem que soltar-la. Quando tropezas em uma pedra, se tropezas duas vezes, é que é muito forte. Então, a raiz da experiência negativa que temos tido com isso, pois, acho que deveriam ter, não só a vontade, mas eu acho que a obrigação moral de chegar a os acordos para que isto não venha a ocorrer. Você sente que em Portugal, isto é um problema nacional, todos estamos falando disso, mas, em Espanha, não é esse o caso. O peso específico das populações afetadas não é o mesmo em Espanha que em Portugal. Madrid está muito longe daqui, mas, no caso da água, Lisboa está aqui mesmo, porque o que nos passa aqui, afeta também a eles.